Olá, filhas e filhos de papai, estamos ao vivo, vamos aguardar agora as pessoas entrarem. Olá, Aline, bem-vinda, bem-vinda, Agatha. Vão entrando já, já vão enviando esse convite para pessoas que vocês sabem que precisam de uma palavra do Senhor nessa noite. Compartilhe com seus amigos, com a sua família, vamos aguardar os demais entrarem. Eu sei que o Pai tem uma palavra para os nossos corações. Como passou o seu dia hoje, Aline? Escreve aí para mim como é que está Portugal, está fazendo frio. Seja bem-vinda, Lu. Seja bem-vinda, amiga Érica. Vão entrando, queridos. Boa tarde. E vão enviando essa live para os seus amigos, para a sua família. Eu tenho certeza que a palavra que o Senhor já colocou nos nossos corações para impertir sobre a vida de vocês é uma palavra de Deus, é uma palavra, é um decreto do Pai, é uma palavra de direcionamento para esses dias. Ok? Paz, pastora querida. Está frio aí, Aline? Que bom, tudo ótimo. Dá um abraço no Felipinho. Bem-vinda, Érica. Bem-vinda, Flávia. Bem-vinda. Tenho certeza, queridos, que o Pai tem uma palavra para os nossos corações essa semana. Esse é o último dia da live da Semana da Mulher. Claro que na próxima semana estaremos com uma programação. No dia 26 a 27 nós iremos confirmar. Estaremos fazendo o nosso chá. precisaremos já finalizar os nossos estudos sobre Babilônia. Tem sido poderoso. Você que tem acesso a nosso YouTube, se não, entra lá, dá o seu like, arroba filhas conectadas. Se conecte conosco. O Senhor tem nos conectado de todo mundo. Aqui na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, no Brasil. E vai ser poderoso. Bem-vinda, Sandra. Bem-vinda a Vilse, a Profeta Vilse. Paz do Senhor, Malu. Sejam bem-vindos. Estelo, Ana, sejam todos bem-vindos. Queridos, o que o Pai tem partido sobre os nossos corações tem sido tremendo, que nós temos desfrutados como filhas, conectadas, tem aberto nossos olhos, nosso véu tem caído. E a revelação do Espírito, a revelação da palavra tem soltado sobre os nossos olhos. Tem sido um tempo poderoso. Ontem estivemos juntos com o pessoal da Califórnia. Foi tremendo a Profeta Vilse estava conosco. Foi um tempo poderoso, onde podemos impartir sobre essas guerreiras. Foram em torno de 100 pessoas, 100 guerreiras, entre o Zoom e o Facebook. Foi tremendo. Foram quatro horas que passou assim muito rápido. Eu te convido também a participar dos Filhas Conectadas. Se conecte conosco e vocês vão receber as informações. E eu tenho certeza que da mesma forma que o Pai tem nos feito crescer nele, vai fazer você também, tá bom? Rogério, boa tarde. Graça e paz, querida. Nátaly, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, Rejane. Eu agora eu vou convidar, tá? O nosso convidado dessa noite, que é o meu pastor, meu marido. Vou convidá-lo. Seja bem-vinda, minha profeta querida. Estamos conectada. Bem-vindo, Gabriel. Vou convidá-lo. Só um momento. Queridos, eu estou, assim, muito feliz. Estou finalizando essa live com a melhor pessoa. Claro, meu marido, né? Seja bem-vindo, Paulo. Fala, Fefe. Boa noite, filhos e filhas de papai. Que bom estarmos juntos nessa live. Obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado por fazer parte aí nessa noite, dessa live maravilhosa. E, antes de mais nada, quero aqui te honrar, né? Por esse trabalho que você tem desempenhado, desenvolvido. Fico muito feliz por aquilo que você tem se tornado no pai, por esse tempo profético que você tem se permitido ser lançada. E, assim, que seja muito enriquecedor esses filhas conectadas. Porque eu tenho certeza que, pelo mundo afora, o Espírito Santo vai estar conectando as mulheres, as filhas de papai, para fazer valer o poder do Espírito Santo sobre a Terra, realizando uma grande obra. Estamos aqui. Eu recebo, em nome de Jesus, meu querido pastor, amado marido. Muito bom. Ah, Selma, olha, Selma. Selma Milano, que bom te ver, Selminha. Paz e Cristo, que bom vê-la. Paz, querida. Aqui conosco. Muito bom. Muito bem. E aí, Fê, eu quero começar essa live, se você me permite, adorando, criando uma atmosfera de adoração. Amém. Glória a Deus. Convidando a todas, a todos, na verdade, para estarmos juntos, adorando o Pai, Espírito e Verdade. Esse é um tempo onde o Senhor tem levantado a tenda de Davi. Esse é um tempo onde a palavra do Senhor se cumprirá de uma forma extraordinária no que diz respeito à adoração. Porque os filhos estão sendo despertados, de verdade, para entender que a nossa própria vida, ela já é uma adoração ao Pai. Infelizmente, nós vivemos um tempo da nossa vida que nós estamos relacionando muito a adoração com a música. E a adoração e música são duas coisas distintas, não é? Mas nós entendemos, sim, que através da música inspirada, nós podemos, sim, adorar o Pai. E eu quero, então, convidar vocês para nós estarmos louvando nesses próximos dez minutos aí, quem sabe, né? Comanda pela tua mão, hein, Fê? Amém, meu querido. Senta a vontade. Espírito do nosso Pai, que diz. Amém, amém, amém. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso nesse momento. Incline seu coração, sua vida, por completo, diante do Pai nesse momento. Eu declaro que esta live, ela é uma live profética. Aleluia. E eu quero pedir para você, não saia, não se desconecte dessa live, até que nós ministremos a sua vida com uma oração, para que haja uma ativação daquilo que, de verdade, o Pai quer falar ao teu coração. Então, levante aí na tua casa agora, no teu trabalho, no teu quarto, na sua sala, não sei, um altar de adoração a papai, porque ele é digno. Amém. Eu não sei tocar, mas eu toco. Sabe? Eu tenho ensinado, eu tenho ensinado àqueles que caminham comigo que eles devem ser intencionais. Se eu quero, eu faço. Eu vivo de decisão. E eu quero adorar o papai. Aleluia. Estou cantando aqui, eu vou tocar, bem, se eu saber. Aleluia. Aleluia. O que é? Os reinos se abalam. Quente comigo. Os pavos se corram. As lucas se abrem, as mãos se levantam, as mãos se levantam. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o rei. Ele está impulsado aí. Para dizer que tu és o rei. Então, levando as suas mãos em esse lugar e a glória. Teu rei é sempre eterno. Manda em misericórdia. Justiça, igualdade. Bondade em poder. A tua igreja é uma parte. A tua igreja é uma parte. Jesus Teu Deus É sempre eterno Que pague misericórdia Justiça Igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja Te adorará A tua igreja Te adorará Aleluia De glória a ele Os reis se abalam Os reis se abalam Pode se curtir A tua igreja E as mãos se levando Os quatro cantos dessa terra Poder parar O rei Tu és meu rei És meu rei Pode se curtir O Senhor Os reis se prostram Os reis se abalam Os povos se curtiram As mãos se levando As mãos se levando Para dizer que tu és o rei Para dizer que tu és o Senhor Para dizer que tu és o rei Para dizer que tu és o rei Tu és meu rei Meu rei Para dizer que tu és o Senhor Eu quero que você abalam A tua igreja Deus te abalam O meu rei I para dizer que tu és o았어 A tua igreja Que eu ando Eu te abram O Senhor O Senhor Se enamor Eu quero que você abram E tua igreja A tua igreja ANGоворa Que eu ando A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora Aleluia Aí na tua casa, com os teus Ou talvez você esteja sozinho Nesse momento do Espírito de Deus Te conduzir Te conduzir com a verdadeira adoração E te fazer transbordar diante da majestade de papai Diante da beleza Da glória que há nele Oh, passa da tua casa Faça deste momento ali Oh, um altar, um altar Um altar para adorar Para render-se Para ser o sacrifício Você é o sacrifício Você é o altar Oh, você é o altar Você é oferta viva O sacrifício sangue agradável Aos olhos de papai De papai Aos olhos de papai Aleluia Aleluia Sabe o que ele quer dizer de você nessa tarde aí? Você está Aleluia Ele quer dizer a mesma coisa que ele disse a Jesus Ao primogênito Oh, esse é meu filho amado E quem eu tenho que fazer Eu sou feliz, meu Espírito Oh, feliz, é isso pra você Eu sou feliz, meu Espírito Lá, racodete Mas eu tenho falhado tanto Ah, Paulo Mas eu Eu não tenho Obedecimento Deixa eu te dizer uma coisa O amor dele é incondicional Aleluia Você não precisa ser bonzinho Oh, você não precisa ser bonzinho Pra ele te amar Aleluia É só você se voltar É só você se render É só você dizer Esse é o meu filho, papai Aleluia 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 Eu não quero viver com mentalidade De Babilônia Eu não quero viver com mentalidade De Roma Eu não quero viver com mentalidade Oh, papai Nesse mundo Mas eu quero viver A mentalidade Do Reino Do Reino Do Reino Do Céu A Tua Igreja Te adora Levanta as suas mãos aí Levanta as suas mãos aí Você está e diga Teu Reino Ele sempre é eterno Tem misericórdia Justiça A Igreja Te Adora A Igreja Te Adora A Igreja Te Adora A Igreja Te Adora Tem alguém me pedindo aqui Para entrar em contato com a Agatha Que não vai conseguir acessar Pastor Marcelo acabou de entrar aí Pastor Marcelo é tremendão Ele tem um ministério Que o Espírito Santo usa ele Com tradições Antigas Na verdade, no Reino de Deus Não existe canção nova e canção antiga É verdade E me vem uma canção Que eu quero compartilhar Pastor Marcelo, pega teu violão aí Eu aqui, você aí Cada um com o seu instrumento agora Dizendo assim pra ele A Igreja Te Adora Ao nosso Deus Que se acerta no trono 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 Que não tem problema Que se acerta no trono ない E que se acerta no trono Que se acerta no trono Que se acerta no trono Amém. Amém. Ele que morreu e que o terceiro dia ressuscitou pelos séculos dos séculos. E eu quero convidar você, mais ou menos, a adorar esse Deus que se assenta no trono. E Ele se assenta no trono do teu coração. Ele é a verdade mais tremenda. Porque muitas vezes nós imaginamos Ele sentado no trono, né? É a peça da majestade. Mas há um trono que Ele tem prazer de se assentar. É o trono do teu coração. Por isso entregue a Ele aqui, que a Ele pertence. O teu adoro forçar ao nosso Deus. O seu nome é Jesus. Pelos séculos dos séculos. Declare ao nosso Deus que se assenta no trono. E ao Cordeiro pertence a salvação. Cadê Érica? Vai. Mas quando você diga, adorem conosco. O nosso Deus que se assenta no trono. O nosso Deus que se assenta no trono. O nosso Deus que se assenta no trono. E ao Cordeiro pertence a salvação. O meu Deus que se assenta no trono. 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 Amém. Aleluia! Jesus! Jesus! Aleluia! Aleluia! Segura aí, senão a gente fica aqui adorando a noite toda. É verdade. Glória a Deus! Glória a Deus! Sejam bem-vindos a todos vocês que estão mostrando. Eu tenho certeza que o Pai tem uma palavra pra você nessa noite, uma palavra libertadora, uma palavra direcionadora. Eu gostaria, meu querido pastor, meu querido amigo, meu marido, de começar essa live fazendo uma pergunta, depois dessa adoração maravilhosa. Vamos lá, vamos lá! Que tem muito a ver com o que aconteceu semana passada no Brasil e em alguns outros países. E, coincidentemente, aqui na Itália, amanhã começaremos o retorno na Zona Roça, Zona Vermelha. E isso está acontecendo justamente nesses dias que completamos um ano de pandemia. Nós sabemos, temos acompanhado que muitas coisas, muitos eventos têm acontecido no mundo. Temos sido sabedores, temos acompanhado. Principalmente por causa dessa pandemia, nós temos visto coisas terríveis acontecendo, mas também estamos vendo o que o nosso Pai tem feito, não só em nós, mas em muitos dos filhos dele. Não é verdade? E eu queria que você me falasse como você analisa essa pandemia com a questão da igreja local. Queria te escutar um pouquinho. Tá bom, Fê. Eu penso que essa pandemia o Pai permitiu com um propósito que é profético. Nós temos um texto, e eu vou citar esse texto justamente para calçar aqui a minha afirmação, aquilo que eu penso que seja essa pandemia. Em Atos, capítulo 3, versículo 21, tem um texto ali quando o apóstolo Pedro está pregando, depois que ele curou aquele paralítico na porta formosa, ele vai falar no versículo 21, que é necessário que Jesus permaneça no céu para que haja restauração de todas as coisas, conforme foi dito pelos santos profetas desde o princípio. Então, eu penso algumas coisas a respeito dessa pandemia, e a primeira questão que eu penso é que é um tempo de restauração, é um tempo que o Pai está utilizando para trazer restauração, sobretudo sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Porque, bem como você falou, um dos maiores prejuízos que a igreja teve foi justamente a questão do distanciamento social, onde ela fica impedida de ter a grande reunião, a grande celebração. E isso, de certa forma, foi muito bom, porque isso vem convergir exatamente com o que eu estou falando. A igreja tem a oportunidade hoje de voltar à sua origem, no que diz respeito às reuniões em casa, e também à restauração do sacerdócio da família. Porque perceba que a igreja, a começar pelos seus líderes, os pastores, viviam, e talvez alguns ainda vivam, em um ativismo tão grande que ele se esquecia dessa questão do sacerdócio, da sua casa, e também os discípulos. Era um ativismo tão grande acessando os prédios da igreja, que se esqueciam do altar da casa, de ser o pastor, cada homem, cada pai, sendo o pastor da sua própria família. E essa pandemia veio proporcionar essa restauração. Então, percebam que, por mais que as pessoas, que os governos aí, liberem para as reuniões, nos espaços de celebração, já não é a mesma coisa. Por quê? Porque há um trabalhado do Espírito Santo, no sentido de convencimento da igreja, de que ela é de verdade a igreja. E observe, Fê, que muitas pessoas dizem assim, não, nós somos a igreja. Mas é só uma questão de uma informação. As pessoas, muitas vezes, os crentes, os evangélicos, falam assim, não, nós somos a igreja. Mas pode ver que, no íntimo do coração, e na sua essência, ele não entende isso, na verdade. Porque muitos ficaram deprimidos, entristecidos. Por quê? Porque não conseguem mais acessar as quatro paredes, e por isso não tem mais noção, e por isso Deus não se manifesta mais, e por isso a palavra não surte mais aquele efeito. Então, o primeiro ponto, respondendo a sua pergunta, é esse. Eu entendo que essa pandemia, ele veio para estabelecer restauração do Pai, sobretudo sobre a sua igreja. Mas eu vejo também que essa pandemia, ela veio para aprovar os corações. E você percebe que, dentro desse contexto de igreja, quantas pessoas, vocês aí que estão participando da live, conhecem que não estão mais inseridas no contexto de uma igreja local? Porque simplesmente apostataram da fé, outros aproveitaram esse distanciamento do exercício das atividades do prédio da igreja, e simplesmente abandonaram, sem dar nenhuma satisfação. Hoje mesmo, eu ouvi de um pastor aqui da Itália, ele falando que, desde que começou a pandemia, ele perdeu 60% aproximadamente da membresia da igreja. O que que acontece? E sem dar satisfação. Então, você perceba quantas pessoas deixaram de contribuir, por exemplo, de manter a obra com o que é condismo, ofertas primícias, simplesmente porque não tinham mais esse acesso aos prédios da igreja. Então, isso prova que eram corações que não tinham o entendimento do evangelho, do reino de Cristo Jesus, que é o tema que nós vamos abordar aqui. É o nosso tema central. É, o papo de reino. O papo de reino. Então, assim, eu sei que a gente tem pouco tempo hoje aí, a live só segura aí uma hora. Mas, assim, o que é que eu quero só finalizar e falar aqui para os nossos participantes da live é o seguinte. Existe algo que é incrível no meio do povo de Deus. E veja se isso não se passa muitas vezes com a sua vida. Quanto maior for as ondas e quanto maior a intensidade dos ventos contrários que sopram na nossa vida, ou na vida de alguns, pelo menos, essas pessoas têm uma tendência a ter uma amnésia a respeito de quem o pai é e quem você é. Então, eu quero colocar essa pandemia como essas ondas gigantescas e esse vento que sopra contrário na tua vida. Quantas pessoas foram desestabilizadas por conta dessa pandemia? Agora, se a gente perguntar por que isso acontece? Porque, simplesmente, as pessoas não conseguem saber de verdade quem elas são. Elas não têm esta consciência de que são filhos. E nem conhecem a sua identidade. Não conhecem, exatamente. Não conhecem a sua identidade. Ou se conhecem, não desceu para o Espírito ainda. Não, eu sou filha, ok. Mas esse filha não entrou dentro do coração, dentro dos homens. É só um conceito. Porque funciona apenas como um conceito. Foi ensinado, foi doutrinado que aquele que... Como fala o Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículo 11, que a todos os pontos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas isso só funciona como uma informação. Mas a parte das pessoas não vivenciam isso. Então, olha o paradoxo. Olha o paradoxo. As pessoas sabem que o Deus que elas estão servindo é o Todo-Poderoso. Mas, no entanto, o tempo inteiro está se sentindo fracos. O tempo inteiro estão se sentindo débitos. É verdade. Sabem que Ele é o dono do olho e da prata. Que Ele é o criador de todas as coisas. Mas fica preocupado todos os dias, todos os meses, com o que vai comer, o que vai vestir, como é que vai pagar a renta, como é que vai sustentar os filhos. É um paradoxo. E isso é inquietante. E por que isso acontece? Porque o nível de fé dessas pessoas não conseguiu transformar a sua mente. Olha isso. Uau, muito sério. E isso aqui que eu vou falar para vocês agora, isso é muito sério. Talvez essa seja uma das maiores verdades, uma das coisas mais impactantes que vocês vão ouvir essa semana. Ouça, abre o ouvido espiritual para o que eu vou ouvir. Olha, quando a sua fé, ela não consegue transformar, o seu nível de fé não consegue transformar a sua maneira de pensar, esta fé vai te converter em um religioso, em uma religiosa. Se o seu nível de fé não transformar a sua mente, esta fé que você tem vai te converter em um religioso. Sabe por quê? Porque é mais ou menos assim, eu sei cantar, eu sei pregar, eu sei muitos textos da palavra, eu sei fazer coisas para Deus, sem orar, só não sei viver uma vida de vitória. É verdade. Não faz sentido isso. Não faz nenhum sentido. É verdade. Filhos de papai desesperados por causa da pandemia, filhos de papai com máscara, porque, tudo bem, quer que use, vamos usar essa coisa ridícula, mas não fica pensando que nisso aí está com a segurança, que se eu pegar, se pegar, o vírus vai morrer dentro de você, não é você que vai morrer, vai morrer dentro de você. Assim é. Então, assim, eu encerro essa minha resposta a essa sua pergunta dizendo o seguinte, há um texto lá em Provérbio que diz o seguinte, assim como você se vê na sua alma, assim você é. Assim como você pensa que você é, assim você é. Então, a questão não é no que você crê, a questão é no que você pensa. Então, assim, você crê em Deus, você crê até que Deus pode curar as pessoas. Mas se a sua fé não mudou a sua mentalidade, a sua forma de pensar, você não acredita que Ele pode te curar. Eu creio que Ele pode curar as pessoas, mas não creio que Ele possa me curar. É verdade. Vamos lá, Fê. É um tema muito, muito abrangente, de muito tempo, para a gente destrinchar, né? É verdade. O Pai tem compartilhado conosco aquilo que a gente tem visto, aquilo que a gente tem ouvido de muitos pastores, muitas igrejas, muitos cristãos em depressão. Graças a Deus, eu tenho um hipnoloterapeuta aqui em casa, cristão. Mas eu vejo o tempo dEle tão curto como está, né? Vejo tantas pessoas desesperadas, sem respostas. É verdade. E precisamos entender que o nosso Deus, Ele não perde para ninguém. A gente já ouviu tanto isso, e na prática, a gente não se permite abrir os olhos espirituais para entender o que está por detrás de tudo isso, né? É verdade. E se você me permite, claro, essa questão, essa questão da mentalidade, isso é algo tão sério, que você pode, você pode perceber nos evangelhos, João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor, ele veio com um tema central na mensagem dele, arrependei-vos, arrependimento. É metano, é mudança de mentalidade. Jesus, quando assumiu o ministério, a mensagem dele era a mesma, arrependei-vos, mudem de mentalidade, mudem de pensamento. E os apóstolos, posteriormente, também utilizavam a mesma mensagem. Ou seja, há uma necessidade de quando você encontra com Cristo, você permitir, porque a sua mente está ligada à sua alma. Então, você falou, por exemplo, pessoas nessa pandemia, tem um dado estatístico aí da faculdade do Rio Grande do Sul, que 80% dos brasileiros estão acometidos por esse transtorno de ansiedade. E quer que eu lhe diga uma coisa? Muitos desses 80% estão dentro das quatro paredes das igrejas, daqueles que se dizem filhos. E deixa eu dizer para vocês, claro, que quando a gente fala aqui de ansiedade, existe uma variedade dessa questão de ansiedade. Mas hoje estou falando aqui dessa permissão que se dá, dessa permissão que os crentes em Cristo Jesus, os filhos de Deus se dão, de se desconectar dessa filiação, dessa paternidade que traz essa consciência de cuidado, de proteção. Amados, eu vou dizer para vocês, esse ano, 2020, eu já declarei, isso foi, se não foi o melhor, foi um dos melhores anos da nossa vida. de crescimento em todas as áreas que vocês possam imaginar. Se você me perguntasse se eu pediria bis diante de tudo que eu adquiri, eu conversava até hoje com a profeta Wilson sobre isso, eu repetiria o ano 2020 minha vida novamente com certeza. Sabe por quê? Porque tem muita gente olhando essa pandemia e só vendo o que o diabo está fazendo. Mas no meio dessas trevas, a luz está brilhando, como diz aí no capítulo 70. as nações estão cobertas pelas trevas, mas sobre você está raiando a glória do Senhor. Glória a Deus. É verdade, Paulo. Pegando o seu gancho, eu tenho ministrado sobre as filhas conectadas a palavra que o Espírito do Senhor tem dado ao meu coração, que é sobre a Babilônia, sobre a Grécia, tudo isso que a gente está vendo, tudo isso que está no reino invisível. E precisamos entender que tudo que é visível aqui é porque é invisível lá. ou seja, se existe aqui é porque existe lá. Tudo aqui é cópia do que há lá nos céus. E por que eu falo isso? Porque Babilônia tem um objetivo. Qual o objetivo? De moldar o homem à sua imagem. E muitas vezes nós esquecemos da palavra que está lá em Romanos 8, 29, quando Deus disse para mim, para você, olha, eu te predestinei para ser a imagem do meu filho Jesus. E muitos de nós, por causa dessa pandemia, tem gerado esse espírito de Grécia, não é? Sim. o desespero, não precisa trabalhar, precisa trabalhar, precisa ter dinheiro. Esquece que nós temos um Deus nos céus que cuida de nós. Sim, sim. E ele diz que, olha, ainda que as aves dos céus não semeiam, nem foi, finalmente deixa eles terem fome, vai ter, você acha que ele vai deixar os filhos dele para a necessidade? Jamais. é por isso que eu creio, eu creio que essa live vai ser uma live de ativação, em nome de Jesus. Ela é profética, porque ela marca um tempo profético na vida da igreja, na sua vida. Você que se dispôs a estar participando dessa live, eu aproveito aqui para agradecer a presença de Sonara, Sonara querida, o mesmo no seu coração, o meu Dindo, o meu Dindo, Jonathan Almeida, obrigado, querido, obrigado por você estar nos prestigiando, que Deus seja louvado na vida de vocês. Por isso que eu creio que esse é um tempo aonde cada um de nós precisamos discernir esse tempo. Você sabe o que é que você precisa discernir esse tempo? Porque se o tempo de Deus ele vem para a sua vida e você não entra nessa temporada profética de Deus, esse tempo passa e você fica de fora. E o que está acontecendo nesses dias de pandemia? O pai está chamando os seus filhos para o braço dele. O pai está dizendo se desconecte de denominação, se desconecte da religião, se desconecte da manipulação humana, se desconecte da alienação e venha para os meus braços, venha para mim. Esse evangelho da simplicidade, o evangelho puro, genuíno de Cristo Jesus. Deixa eu lhe dizer algo, meu irmão. essa igreja, essa igreja, quando ela começou, ela não tinha, ela não tinha o Novo Testamento, tudo que aqueles discípulos tinham era a chama dos mandamentos, ame-os aos outros, perdoe quem te faz o mal, ore pelos seus inimigos, ame seus inimigos, ore por quem vos persegue, as bem-aventuranças, era isso que eles tinham. E é isso que nós precisamos. Precisamos sair dessa complexidade, desse evangelho complexo, esse evangelho que não surte efeito mais na vida de ninguém. De ninguém. As pessoas estão cansadas de falácias. As pessoas querem ver esse amor transbordando a partir da incursão do reino de Deus nas nossas vidas. Paulo, e para complementar a tua palavra, conversando com muitos líderes, de vários países que a gente tem acesso, a gente tem observado uma única fala e a gente vê o Espírito de Deus, aquele que começa a boa obra de nós e ele vai aperfeiçoando, vai completando. Sim, sim. E você vê o quanto Deus tem colocado cada um no seu lugar. Ou seja, quando ele diz lá, olha, fique na vocação que eu te chamei. Muitas pessoas para a glória de Deus têm se despertado na vocação, no desenho original que Deus chamou. Porque tem muita gente na posição hoje de pastores que não foi chamado quando foram chamados. Está certo? Ou seja, eles estão no anti-desenho de Deus. Eles estão no percurso, no modelo contrário ao desenho de Deus. E por isso estão gemendo. Por isso estão fazendo a obra, estão fazendo o que chama de obra de Deus, na verdade, gemendo, chorando, expondo a família, expondo filhos, fazendo com que passem por questões desnecessárias. Por quê? Porque estão fora do desenho original, fora daquele desenho que o pai estabeleceu antes da fundação do mundo. E muitas vezes, Fê, isso acontece justamente por conta de manipulação. Muitas vezes... E deixa eu dizer algo aqui, duas coisas, para que fique bem claro. Quando eu digo que você se desliga de religião e de denominação, eu não estou dizendo para você se desligar da igreja local. Por favor, não é isso. Eu quero dizer, a igreja local, ela é... ela é... ela é salutar, ela é necessária. É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Mas a gente precisa ver esse corpo de Cristo com um olhar mais amplo. É incrível como as pessoas nessa pandemia ainda não conseguiam entender. Observe que cada pessoa, cada denominação que se levanta, puxa para si. Não consegue haver ainda aquela visão de que o que o pai está fazendo é para trazer uma unidade. E deixa eu dizer algo para vocês aqui. O que o pai vai fazer nesses dias, na face da terra, não vai ser por meio dos crentes, não vai ser por meio dos evangélicos, não vai ser por meio dos cristãos, vai ser por meio dos filhos. O apóstolo Paulo diz que a criação está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos. Evangélicos causam divisões, cristãos causam escândalos, mas os filhos de papai honram o seu pai. Então, meu irmão, se você é filho de papai, abraça essa palavra e entenda que o que ele vai fazer nesses dias é algo poderoso, é algo sobrenatural. Eu ia falar aqui uma segunda coisa, mas já esqueci, se eu não esquecesse, não seria eu. Paulo, eu quero também complementar mais uma vez essa palavra, antes de você liberar uma palavra do Espírito, aquilo que o Espírito tem soprado sobre nós nesses dias. Eu quero completar uma palavra muito importante, que tem sido uma palavra reveladora, que o Espírito do Senhor tem me dado, eu tenho partido sobre as filhas de papai. Ontem, quando nós estávamos em 100 pessoas, eu estava ministrando, eu, a profeta Wilson, sobre os guerreiros da Califórnia, de vários países, foram quatro horas, foi tão impactante que passou tão rápido, né? está ali a nossa filha espiritual, a Línia, está a Flávia, está a Márcia, então foi tão impactante porque a gente via a mesma fala, pessoas que são machucadas, pessoas que hoje entendem que muitos da liderança foram dirigidos pela sabedoria terrena, porque quando a gente olha para aquele texto, a gente pensa assim, não, a sabedoria de Deus, e quando a gente traz, o Espírito traz a revelação, entendemos o que Tiago diz, lá no capítulo 3, no verso 15, que essa sabedoria, essa caída do luzeiro, é um terrenal diabólica e animal, a essa, o Senhor diz que nós precisamos desprezar, e quantos de nós, inclusive eu, eu falei ontem para elas, muitas vezes eu orei, eu li a passagem lá, a história de Salomão, muitas vezes eu orei, Senhor, me dá a sabedoria de Salomão, hoje que o meu véu caiu sobre a revelação dessa palavra, eu entendo, eu não quero a sabedoria desse homem, porque ele foi regido pela sabedoria diabólica, terrena, terrena, por quê? Porque Grécia sempre trata de explicar aquilo que não pode ser explicado, né? Sempre você precisa de uma resposta e muitos dos líderes estão por debaixo dessa sabedoria, mas Fernanda, o Salomão pediu sabedoria a Deus e Deus disse que deu, sim, mas no processo da caminhada houve uma mescla, sim, e isso que as pessoas falam, mas como pode? Sim, a palavra, o versículo, se você quer acompanhar, entra lá no nosso canal no YouTube, né? Arroba Filhas Conectadas, tem todas as ministrações, você vai entender passo a passo o que eu estou te falando e os seus olhos vão se abrir, porque como você falou, Paulo, esse é o tempo dos filhos e o Senhor tem aberto os nossos olhos, sabe? Para quê? Para ver, para ver, eu estava compartilhando hoje uma palavra que o Senhor me deu de tarde e eu e Paulo, uou, a palavra é quando o Senhor cura aqueles cegos. E a profeta viu-se ontem ministrando, né, sobre a estátua do Nabucodonosor, ela trouxe uma revelação sobre os pés, que é o tempo que nós estamos vivendo, De barro, né? Os pés de barro, que significa, né, o tempo orgânico que nós estamos vivendo, e o Espírito soltou o meu coração e disse, uou, você sabe, filha, quando eu limpei, quando eu curei aqueles cegos, que, por que que eu usei o barro? Aí eu falei, Senhor, por que o barro? Porque o barro, nós somos de barro, né, feito de pó. E ele falou, sim, muito bem. E por que que eu cuspi na mão, usei o barro e passei nos olhos? Porque na saliva tem o meu DNA. Yes. Então ele tinha que receber o meu DNA, o pó. Yes. Os olhos foram abertos. Tremendo. Tricamente, quanto espiritualmente é o uou. Tremendo. Quando ele entrou no templo, muitos falaram, isso não é de Deus, isso é, é o dia sabático, o dia do Senhor, mas esquecemos que o dia do Senhor está escrito, é o dia que o Senhor também curava pessoas. É o dia de desfrute. De desfrute na família, mas Deus também curava pessoas. Yes. É tremendo isso. Me permita, eu lembrei da palavra que eu estava soltando, você estava falando de que muitas pessoas estão vivendo asfixiadas espiritualmente porque estão vivendo um antidesenho. Não foram chamadas para uma posição, digamos assim, de dom ministerial, e eu estava dizendo o seguinte, que muitas vezes essas pessoas são manipuladas. e eu, dizendo isso, eu reconheço, porque eu também como líder espiritual, na minha segreda espiritual eu fiz muito isso. Nós, né? E é por isso que é importante, Fê, nós nos permitimos ser outra vez tocado em nossos olhos pelo pai para que nos abram. Porque ainda existe muito véu nos olhos dos filhos e o pai quer tirar esse véu. Lembre-se quando Lázaro foi chamado para fora, a primeira ordem que Jesus deu para ele foi desataio. ou seja, nós precisamos ser desatados de véus que ainda existem em nós. Então, essa questão das pessoas estarem tão fechadas com a questão de liderança, a ponto de ser absoluto aquilo que ele fala, que não pode ser questionado, líderes que não podem ser questionados, isso acaba sendo uma alienação, acaba sendo uma manipulação, e aí acabam sofrendo. Então, o que a gente faz? Se arrepende, como eu fiz, pede perdão e confessa, Senhor, eu estava na minha ignorância, quantas vezes eu fiz tal coisa e saiba, irmão, saiba de Babilônia. Aleluia! Saiba essa mentalidade egípcia, romana. Sim, é verdade, é verdade. Faltam dez minutinhos aí, aí você vai ficar uma hora só. Então, vamos lá. Eu quero, antes de finalizar, eu quero agradecer a todos os filhos e filhas de papai que estão aqui conectados, é um prazer, né, nesse momento que nós estamos impartindo essa palavra, essa breve palavra, teremos mais lives, o pai tem nos direcionado, a gente tem feito isso, mas no Zoom, né, porque nós temos treinado os nossos filhos espirituais que estão espalhados aí entre alguns países do mundo, mas chegou a hora, não é, meu querido? e eu gostaria, Paulo, que você liberasse a palavra, liberasse uma direção, a palavra do Espírito ativando essas pessoas, a palavra que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas, amém, inclua no Espírito aí, vamos orar por essas pessoas, vamos abençoá-los, amém, amém, levou o tempo dos filhos, estamos vivendo isso, essa é uma realidade, e como, eu só quero salientar e confirmar o que o Paulo falou, 2020 pra nós foi o divisor de águas, temos experimentado, queridos, eu vou dizer algo pra vocês, assim, que é sobrenatural, sim, mas o nosso Deus está falando comigo e com você toda hora, se você não está escutando, treine a sua audição, porque eu escuto o papai em todo o tempo, cada dia uma porção nova, é algo extraordinário que ele tem feito em mim e através de mim, com isso, meu querido, libera essa palavra, quero receber aqui. Eu quero aproveitar, eu quero aproveitar aqui e saudar o Moisés, Moisés, Moisés querido, amado, filho, obrigado Moisés por estar conectado conosco, esse é um tempo extraordinário do pai pra sua vida, esse tempo de cumprimento, de promessas, é tempo de cumprimento, de ativação, ativação do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E a palavra que eu quero liberar sobre vocês nessa noite, nessa oportunidade, que eu sei que é tarde aí em alguns outros lugares, é que esse é um tempo aonde você precisa estar apercebido do que é que o pai está fazendo pra você ser parte dessa obra. Não cabe mais nós estarmos em uma postura, em uma postura religiosa, de observação, de ativismo, dando tiros pra todos os lados, tentando agradar o pai de alguma forma, quando na verdade uma coisa só te basta pra você agradar o pai, se render a ele e fazer exatamente o que ele quer que você faça. E quando eu falo isso, eu falo de um aspecto muito particular, muito pessoal, você e ele, ou seja, uma ativação do seu propósito. Qual é o seu propósito? pra que você nasceu? Pra que o Senhor te chamou? Há um chamado sobre a tua vida, há uma capacitação, há um envio, e nessa pandemia tem muitas pessoas que estão precisando de você, e a pergunta é aonde você está? O que você está fazendo? Esse é um tempo da igreja se manifestar, dos filhos se manifestarem no mundo, exatamente nas trevas, aonde há trevas. Tivemos uma live essa semana da comemoração das filhas conectadas e a Fernanda convidou uma mulher que é a Marta Suprici, que é presidente da Virada Feminina, né? Sim, em São Paulo. No Brasil aí, em São Paulo? Sim. E ela é recém-nascida na fé em Cristo e ela está com uma conexão com o pessoal do LGBT e por conta disso ela foi assim tremendamente censurada. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A igreja tem que brilhar aonde mesmo? Ela não tem luz? É dentro das quatro paredes? Você sabe o que aconteceu? Rapidamente, deixa eu tentar falar isso aqui rapidamente. Quando a igreja começou, depois que Jesus foi assunto aos céus, ela operava uma cultura emergente. Era uma cultura que estava comprometida em crescer e em dominar. e isso aconteceu. Passou de uma cultura emergente para uma cultura dominante. Depois que a igreja conseguiu coroar reis, que a igreja conseguiu ser influente na ciência, nas faculdades, na educação, nas artes, o que foi que a igreja fez? Entregou isso para o mundo e correu para dentro das quatro paredes. 300 anos depois de igreja, a igreja estava comprometida com Roma e adotou os templos e aí se afastou do mundo para esperar Jesus voltar e o anticristo e a falsa profeta e a Bessa tomar conta dessa terra. Ela tornou-se uma subcultura. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, há uma glória no reino de papai que está se manifestando sobre os filhos e nós iremos brilhar nesta terra. Onde trevas está, você se manifesta como luz. O Brasil está num caos na política. Deixa eu dizer uma coisa para você, abra os seus olhos espirituais e seja luz e brilhe a glória de Cristo. Você tem autoridade, você tem poder. Nós não podemos ficar assistindo Satanás deitar e rolar nessa terra. você é filho de papai, você tem uma eleição, você tem uma capa de unção sobre a tua vida e essa capa precisa ser ativada e você precisa dizer haja luz aonde há trevas. Haja luz aonde há trevas. Você precisa alinhar o teu coração ao coração do pai porque está vindo algo aí sobre as nações. Há algo que o pai está fazendo e a igreja que tem autoridade, a igreja que tem poder, a igreja que está autenticada a alinhar a sua voz com a voz do céu. Você que é filho de papai pode se colocar nas regiões celestes e começar a proibir e a começar a declarar a declarar que você vê as forças das trevas recuarem porque a luz de Cristo Jesus está em você. Você é sal, você é luz, você é a gente do reino de Deus nesta terra e você precisa manifestar e começa manifestando dentro da tua casa. Começa manifestando mandando esse espírito de contenda sair dentro da sua casa. Começa a manifestar o reino ordenando que esse espírito de frieza, esse espírito de confusão, esse espírito de miséria saia de dentro da sua casa. É se despertando, se despertando para viver a vida abundante que Cristo Jesus da cruz conquistou, para que você viva ativado nessa terra. Começa a ordenar que as enfermidades saiam de dentro da sua casa. Há uma herança que te pertence, a herança de cura. Pelas suas pisaduras você foi sanado e nas suas mãos há poder, há graça, há unção, na sua boca há a palavra da verdade para você estabelecer sobre qualquer lugar aonde você chegue a luz de Cristo Jesus. Aonde você chega, as trevas têm que fugir. E isso de maneira prática em nome de Jesus. Temos aí quatro minutinhos para você terminar com a oração, enfim. Pai, em nome de Jesus, juntamente com teu filho, nós nos unimos em fé mais uma vez. Sim, pai, em teu nome de Jesus. a palavra do Senhor que é poder. Sim, pai. Todos os nossos irmãos, os filhos e os filhos e os papais que estão aqui e os que não estão também, que o Senhor atinja. Senhor, a tua palavra é poder, Senhor Deus, a tua palavra quando está na nossa casa libera, libera, sobre cada um. E eu quero liberar sobre a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. que estejam ativados agora, em nome de Jesus nesse dia. Senhor, eu tenho o desenho original que o Senhor tem sobre a vida deles. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, que todo o antidesenho caia por terra. Em nome do Senhor Jesus. Retira o véu, Senhor Deus, não engano, porque a tua palavra vai nos libertar, nos for em liberdade, e o conhecimento da tua palavra nos libera, que há liberação nesse dia hoje, em nome de Jesus, na vida dos meus irmãos, que eles vejam, além do que está escrito, além da letra, porque o Senhor diz, Senhor Deus, que temos que andar em espírito, Senhor Deus, nos liberar e em verdade, na palavra e no poder do Espírito. Por isso, ativamos agora a vida dos nossos irmãos, declarando que vocês vão viver esse mês extraordinário do Pai, em nome de Jesus. Porque o filho, a filha, está sendo agora despertado, desperto, desperto, em nome de Jesus. E eu declaro, juntamente com meu esposo, Senhor, esse é o meu terceiro eu declaro, Senhor Deus, sobre a vida desses filhos de papai, que ainda esse mês eles vão viver e vão ver, Senhor Deus, um pouquinho daquilo que nós falamos aqui, aquilo que nós impartimos sobre eles, que a sabedoria dos céus, do sete Espírito de Deus esteja sobre eles, Senhor Deus, Pai, eleva os teus filhos dos sete montes, Senhor, desperta as artes, desperta o governo, Senhor, nós estamos no controle das nossas vidas, mas o Senhor está no governo, Pai, ensina os teus filhos a governarem, Pai, com eles, ensina os teus filhos, Senhor Deus, a decretarem, Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino, Senhor Deus, muda a lei, muda a estação, Senhor, ensina os teus filhos a fazer a lei espiritual do tempo, esse é o tempo, essa é a hora dos filhos, pois nós te abençoamos e ativamos em vocês, em nome de Jesus, ativamos essa unção de filhos, essa unção de filhos que vem sobre vocês, o amor do Pai usa em nome de Jesus, e nós abençoamos cada um de vocês, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém, falta um minuto para a gente terminar, obrigada, obrigada, obrigada a todos que trazem, meu querido, amado, marido, pastor, muito obrigado por esse privilégio de poder estar impartindo, né, aquilo que nós temos recebido como família, como pessoal, sobre a vida dos nossos irmãos, dos nossos filhos espirituais, dos nossos amigos, nós abençoamos vocês, nossa família, abençoamos vocês, que vocês vivam, não debaixo desse decreto de pandemia, de medo, de terror, não, saiba que além dessa situação, existe um Deus nos céus, nos céus, aleluia, aproveite esse momento para estar junto com a sua família, para orar junto, para escutar o que o papai quer falar com você, mundo e de mentalidade, mundo e de sua forma de pensar, amém, Deus abençoe, tchau querido, tchau, beijo,